Música Mas antes de contar toda a história, a gente tem um momentinho que a gente faz uma recinha do contador de história Que é assim ó, vamos todo mundo levantar a mão Olê, olê, olê Olê, olê, olê Olê, olê, olá Agora com o amigo doado, todo mundo dá a mão para o amigo doado, para a amiga Olê, 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 olá Música O Panapaná é um projeto de contação de histórias que reúne alunos da Unicamp do curso de artes cênicas, letras, música e medialogia O projeto tem três facetas, a gente tem as apresentações e as contações, temos um projeto de áudio, que são contações sonoras e animações O Panapaná surgiu de um encontro num circo, em que a gente propunha primeiramente fazer poesias e transformá-las em áudio E aí surgiu a questão da história, da contação de histórias e a gente recolheu histórias da cultura popular e que nos tocava e que de algum modo tocaria o público E aí a gente foi escrevendo essas histórias e colocando em cena e hoje a nossa estreia aqui, nossa primeira história da Matita Pereira A Matita Pereira é uma história que é contada em todo o Brasil, principalmente na região do norte É a história de uma ave agorenta, um ser místico, uma velha, em que ela vivia no meio da floresta, era uma pessoa um pouco estranha, distante da população E que nas noites diziam que ela se transformava em ave E ela pedia fumo, quando se ouvia o canto dela, as pessoas ofereciam fumo e essa velha ia buscar no dia seguinte em forma humana E quem não entregasse fumo, diz a lenda que se transformaria também em Matita Eu achei que foi bem interessante apresentar aqui, para um público que a gente provavelmente não encontraria dentro do campus E exatamente nesse dia em que a gente teve esse público de idosos, foi muito importante para a gente como contador E vai ser importante para o futuro do Panapaná, que trabalha também com as memórias E esse encontro é essencial para que a gente possa pensar o futuro E também construir o que a gente faz de memória e de histórias, que é só assim que se faz E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto